Trato a caro no seu coração Meu amor não dá mais viver nessa solidão Tô procurando um caminho, mas estou sem direção Por que se esconde? Não consigo encontrar Outro alguém que me ame e que eu possa amar Não vou desistir, por nosso amor vou lutar Sei que vai ser difícil, baby, mas devemos tentar Insisto uma vez mais, sem você não dá mais Escrever nossa história nas capas de jornais Por isso deixa eu te amar, uma vez mais Só uma vez mais, eu e você Muitas coisas mudaram, mas nada pode apagar Pois o amor de verdade, não mais consigo encontrar Sei que é um sacrifício, mas devemos tentar Nossa história de amor, não pode se acabar Não vou desistir, por nosso amor vou lutar Sei que vai ser difícil, baby, mas devemos tentar Insisto uma vez mais, sem você não dá mais Escrever nossa história nas capas de jornais Por isso deixa eu te amar, uma vez mais Só uma vez mais, eu e você Não vou desistir, por nosso amor vou lutar Sei que vai ser difícil, baby, mas devemos tentar Insisto uma vez mais, sem você não dá mais Rescrever nossa história nas capas de jornais Por isso deixa eu te amar, uma vez mais Só uma vez mais, eu e você 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 Eu e você